E aí galera, Vanguard aqui com vocês, trazendo mais um episodiozinho de Fallout. O que a gente vai fazer nesse episódio, Vanguard? A gente vai entregar a quest da Mora, pegar a próxima parte do guia de sobrevivência de Vestilandes, que basicamente é ir lá na livraria e pegar os dados que estão lá, que é exatamente o lugar que vocês entregam os pré-war books, tá galera? É outro hub de quest importante. Então o que a gente vai fazer nesse episódio é o caminho até chegar lá. Isso é um episódio bem simples, não vai ter nada de muito milagroso, mas é o que eu consegui fazer com o tempo que eu tenho. Beleza, depois de tanto procurar e descobrir a verdadeira história sobre Rivestilandes... Ahá! Não é só tão fácil de perguntar, não é? Boa informação precisa de trabalho real para descobrir, depois de tudo. Então, diga-me tudo sobre isso! É, galera, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Para pegar os packs que eu recomendo vocês fazerem, vocês sempre, sempre escolherem força ou resistência, tá? Então a gente vai escolher força. Acabaram com todos os Myerlerks, então entraram os cientistas e o resto. Eu acredito que eles usaram algum tipo de dispositivo químico para levar os Myerlerks. Ou um dispositivo sônico. Hum... De qualquer forma, eu acho que isso funcionou bastante bem. Um pouco de inteligência leva a uma grande recompensa, hein? Falando de que, em obrigado, tenha alguns desses. Na próxima vez, você tem que ser rápido em suas mentiras. Oh, e eu vou deixar os traders de Rivestilandes saber que eles serão favoráveis mencionados no livro. Beleza, galera, duas observações. Vocês viram que a reward secundária dessa quest é o desconto com o pessoal de Witt City. E a outra observação é, vocês perceberam que a Noira é um puta de um traficante, cara? Esse rostinho bobo dela, essa cara de tapada dela, essa mulher aqui perigosa, velho. Ela só me dá reward de arma e droga. Nunca vi isso. Então vamos lá, vai. Observações idiotas atrás. Ela ainda vai ter o dela, galera. Vocês ficam tranquilos. Estou pronto para continuar pesquisando o último capítulo. Eu tenho que fazer uma secção sobre o trabalho com o computador de eletrônica. Então, há algumas pesquisas que foram feitas na fábrica de produção de Robco. Também, havia uma grande biblioteca lá. Imagina, uma toda construção cheia de livros. Eu vou precisar você encontrar informações lá para mim. E isso será isso para o último capítulo. Então, o que será? Beleza, galera. Então é o seguinte, a gente vai verificar a biblioteca. O uso de tecnologias parece interessante. Isso aqui é entrar no prédio da Robco. O lance é que para fazer essa quest fácil, vocês precisam ter Science 100, certo? Isso não vai dar problema. Então a gente vai fazer a primeira parte da biblioteca. Vamos trabalhar para subir esse Science nosso. E depois a gente vê o que faz. Então vamos lá. Ok, vou verificar a biblioteca local. Beleza. A biblioteca deveria ser em Arlington, não muito longe da cidade. Veja se você pode downloadar os arquivos do seu computador. Se você não conseguir esses, então até o cartão de cartão seria útil. Qualquer pequena informação pode ajudar o livro. E assim, a humanidade. Beleza, galera. Então a quest é a seguinte. Você chegar na biblioteca e falar com a moça que está lá dentro, vocês vão ver no final do episódio, completa a base. O opcional, vocês têm que limpar o prédio, matar todos os reis que estão lá dentro e baixar o arquivo do computador, certo? Então, beleza. Tenho que ir agora. Beleza. Então era isso que a gente tinha para fazer aqui dentro. Eu quero testar uma coisa, galera, que eu acho que não dá certo. Mas eu quero olhar mesmo assim. Não é isso. Que é o seguinte. Pelo que eu lembro, todas as camas aqui de Megaton, você não pode dormir nelas. É, de ter feito. Então não vai dar para fazer o que eu queria. Eu queria descansar ali só para recuperar esse risquinho de HP que eu perdi. Mas não vai rolar. Vamos esperar aqui dentro da cidade, tá? São 7 da noite. Eu vou esperar 11 horas aí. Para quê, Vanguard? Você está fazendo isso? Para a gente fazer as coisas durante o dia e o vídeo não ficar uma porcaria para vocês, tá, galera? É só por isso que eu estou fazendo isso. Então, beleza. Eu vou dar uma mexidinha no meu inventário aqui, que é fazer isso daqui. Eu vou reparar o meu capacete de combate, tá? Vocês pediram para deixar um pouco essas coisas. Então, eu estou deixando um pouquinho. E vamos equipar o rifle de caça, tá, galera? As armas que a gente vai usar nessa run são o rifle de caça e a terrible shotgun, tá? Vamos descer a lenha aqui. Olha lá, peito de Megaton. Beleza. É que agora eu vou marcar no mapa um waypoint para fazer a nossa vida ficar fácil. E é exatamente esse waypoint nesse lugar aqui, tá, galera? Vocês já fixaram uma marca? Sim. Na verdade, antes eu vou fixar ela aqui, ó. Certo? Tem um porquê que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Tem a ver com a quest do Shenlong Assault Rifle, tá, galera? Que é o melhor Assault Rifle unique do jogo. E essa quest, na minha opinião, é a segunda quest de arma mais difícil de fazer do jogo. Ela só perde para a quest do Experimental Mirve. E que eu nem sei se eu vou fazer nesse tutorial, porque aquela arma é... Ela é for fun, ela não é uma arma prática, vamos dizer assim, tá? Então, e por que eu tô falando isso? Porque a Fat Man solta uma Mini Nuke, a Mirve solta 7. E com uma Mini Nuke você já mata praticamente qualquer coisa do jogo, não tem necessidade nenhuma de você soltar 7, tá? Essa aqui é a lógica por trás. É uma arma que literalmente é divertida e tal, mas... Ela não vale a pena, tá certo? Então, vamos ver. Hoje eu vou mostrar para vocês de brand o local que você pega o Shenlong Assault Rifle. Depois que você completa todos os puzzles no museu. Por que eu vou mostrar isso nessa run? Porque é o seguinte, uma coisa que algumas pessoas não sabem, é que você não pode pegar essa arma sem fazer a quest dela. Ela não dá spawn. Bom, eu vou mostrar o local que dá o spawn dela e vocês vão ver que não vai ter nada lá. Será que se eu conseguir subir esse morrinho aqui, tá difícil, aparentemente. Beleza? É, dentro dessa casa, que eu lembro, que eu anotei aqui, não tem nada. Mas eu vou dar uma verificada só por acaso não tem um livro, ou um cofre, ou alguma coisa, tá? Então, é, como eu falei, não tinha nada. Nossa, me assusta mesmo o iPod nojento. É, e essa musiquinha nojenta do iBot, galera, de novo, eu não sei se isso tem copyright. Se vocês ouviram um momento de silêncio nojento no vídeo agora, é por causa do copyright dessa música, tá? Não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. Vamos lá. Aqui, galera, é um lugar de evento aleatório, tá? A gente encontrou esses brownings aqui, e eu não sei o que é esse evento aleatório, tá? Então, deixa quieto. Às vezes vocês encontram os escravistas ali, tá certo? Beleza, é só continuar aqui pelo sul. E é o seguinte, a rota que eu tô fazendo com vocês aqui agora, galera, é pra vocês evitarem o maior número de Raiders possível, tá? Vai ter dois Raiders aqui nesse fundo, ó. Se o jogo não entrou lá, eles ficam perto desse carro azul aqui, ó. Olha lá, o jeito de ter feito. Vamos pregar bala neles. Ataque furtivo, critico, one shot, one kill. Ataque furtivo, critico, one shot, one kill. É a vanguarda. Viu? Por isso que você faz pra X-Run, pra se exibir e falar pros caras, nossa, esse moleque joga pra caralho, é... Quando você sabe onde os inimigos estão, é fácil fazer isso, tá, galera? Então, beleza. É, tem alguma coisa tirando em mim, não tem? Tem. Vocês tão vendo esses três pontinhos vermelhos aqui, ó? Que tá nesse rumo. Esses três pontinhos vermelhos são três Giant Wild Scorpions, tá, galera? Não mexam com eles, é uma má ideia. Dá pra matar, mas... O trampo que dá não vale o retorno. Inclusive, é um dos motivos por que a gente tá passando por aqui, onde tá o corpo da outra cadela. Não guarda, você tá perdendo tempo procurando loot. Eu sei, mas é mais forte que eu, já expliquei isso pra vocês. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Não guarda, você tá indo perto dos escorpiões, vai dar merda. Eu sei disso também. Ah, vamos lá. Vai ser nesse vídeo, vai ficar com três dias de tempo e a gente não quer isso, não é? Eu sei que alguns querem, mas não é prático, tá, galera? Então vamos continuar aqui avançando. E esse local que vocês tão vendo, galera, tem um outro Raider aqui e tal. Esse cara. Eu errei o tiro, claro. Ele me viu. Ih, ele morreu. É, beleza. Esse restaurantezinho que vocês tão vendo é onde fica o Shenlong Assault Rifle. Agora eu vou mostrar pra vocês o local. Vou pegar o loot dela aqui. Vocês reparem que eu não tô pegando as armaduras dos Raiders, galera, porque ela é muito pesada, tá? Literalmente não vale a pena pegar. Então, beleza. O Shenlong Assault Rifle, ele fica nesse local aqui, mais ou menos. Tem um corpo aqui que vai ter ele, tá, galera? Só que, de novo, você tem que completar a quest pra aparecer. E tem um livro que, se eu não me engano, aumentou explosivos ou armas pesadas. E quem tá acompanhando a série sabe que eu peguei um monte desses livros. Eu vou ler todos eles agora no final desse episódio, tá, galera? Então vamos lá. Continuar sempre seguindo aqui agora a autoestrada, tá, galera? O segredo é esse. Por que que isso é importante? Porque é o seguinte. Esse local aqui, ó, tá infestado de Raiders. E aqui vocês vão sempre lutar de longe contra eles. E fica muito fácil vocês fazerem o serviço. Uma situação dessa. Vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Eu sei que eu tô tirando o carro, tá, galera? De propósito. Só que o carro tá pegando fogo, ele vai explodir. Igual um Fat Man. Geralmente pega o que tá perto dele, tá, galera? Infelizmente não matou o Raider, mas eu quis fazer só pra mostrar pra vocês. Eu acho que tá muito longe e não tá rendendo o que eu tô tentando fazer. E é o seguinte. Por que que tá errando tanto tiro nessa distância, galera? Porque essa arma tem um pouco de dispersão, tá certo? Ela não é 100% precisa. A Old Painless e o Rifle, o Lincoln's Repeater, são. E é por isso que eles são tão bons assim, tá certo? Tipo, eu podia ter, em vez de feito essa quest, feito a quest do museu e pego o Lincoln's Repeater. Mas eu não quis, tá? Eu quis fazer isso aqui antes pra mostrar pra vocês uma opção melhor, tá? Tipo. Beleza? Vamos cantar o dedo nesses caras aqui. É o que eu falei. Nessa distância eles não conseguem perceber você, tá? Então, tipo... Vanguardia é um exploit? Não, galera. Eu tô usando o modo sniper. Cadê linha? Esse cara tá chegando perto. Se ele me spotar, o amigo dele vai me ver também. O cara também é feio de adamantium, né? Três tiros pra matar, meu Deus. A cabecinha do outro. Beleza. Viu só? Jogar de KB2 todos esses anos resulta em bons resultados de vez em quando. Tipo, você aprende a dar lead até com esse rifle. Só porque eu falei isso e eu errei o lead. E agora ele parou. E agora a arma errou. Vanguardia tá gastando muita munição. É... Rifle de caça, arma mais comum do jogo. Munição super abundante. Deixa a gente poder fazer essas coisas. Ele morreu? Não. Ele tá com atenção ainda. Eu tenho... Algum homossex me... Tentando me matar. É ele. Vanguardia, por que você não usa o Vax? Galera, se eu tô errando, mirando assim, você imagina se eu usar o Vax, tá? Ai. Vocês viram esse negocinho caindo nas minhas costas, galera? Isso é uma granada. Tá? Então... Por isso que eu levantei ali e saí do Vax. Quando aparece aquele símbolo de detecção, igual é no World of Tanks ao redor do seu personagem, é porque tem alguma coisa... Tentando matar você com granada. Certo? Ah, não tá tranquilo. A gente ainda não levou dano nessa run. Espadinha chinesa. Uma das melhores armas militares do jogo. Assault rifle de graça. Isso. Vamos continuar. Tem mais um cadáver aqui. Me dá o seu loot. Eu quero o seu loot. Beleza? É aquela, galera. Não sai disso. É só ficar avançando por essa autoestrada aqui. A gente vai chegar, ó. Até que eu tô indo rápido. Treze minutos. É, eu demorei quase uma hora pra fazer o que eu vou mostrar hoje pra vocês na run de treinamento, tá, galera? Por isso que eu tô tentando correr o máximo que eu posso. Tentando o meu vídeo ficar com quarenta minutos ou menos. Beleza. Então, nesse ponto aqui, galera, vocês vão querer ir pra essa esquerda da ponte aqui. Por quê, Vanguard? Porque vocês vão encontrar o metrô inundado ali. É um imponte importante a gente guardar pra quests futuras. E tem mais duas coisas que estão escondidas aqui. Geralmente, aqui tem um random encounter. E tem um local que vai ter um livro dentro. Vamos ver. A gente pegou... A gente pegou... Puta que me pariu. Ok, esse random encounter eu não conhecia ainda. Vamos ver se a gente tem a arma certa pro serviço. Cadê? Mina de tampinhas. Copeta terrível. Não, não, não. É, a gente não tem a arma certa. Vanguard, qual seria a arma certa? Um explosivo, tá, galera? Infelizmente, eu esqueci de pegar. A gente vai ter que lidar com isso aqui na raça. Qual é a parte na raça disso? É pegar esses raiders, filha da puta. E sentar o dedo neles. Beleza? Trocar pra escopeta é terrível que eles estão chegando perto. Será o primeiro otário da cara? É, não vai rolar. Guarda, sua mira é muito ruim, eu sei. Para de falar isso. Alguma coisa batendo nas minhas costas. Vaguinho. Segura esse tiro de doce na cabeça. Beleza? E a gente lidou com o random encounter. Sem tomar muito dano. Que era a parte importante. Fala de prego é lixo. Guarda, o que era esse random encounter? Eu não faço a menor ideia, tá, galera? Eu não sei tudo do Fallout também. Vai ser uma parte boa, mas não tudo. Vamos pegar o loot dos dois aqui. Cartucho, pistola, taco de beisebol não compensa. Pistola, cartucho. Tranquilo. O local que vocês vão querer ir é aqui. Para quê? Pegar esse livro que dá mais dois de stealth. Pegar os dois steam packs que estão no chão. E essa granada de pulso que é usada para destruir robôs, de maneira geral. A gente vai usar essas coisas na próxima parte da quest, tá, galera? Na próxima quest, na verdade. E qual que é a próxima quest, Vanguard? É fazer o prédio de Robcoe. Certo? Então, é para isso que servem essas coisas. Beleza? Agora a gente vai... Opa! A gente vai dar a carinha aqui embaixo para marcar o waypoint. Então, vocês cobriram o metrô inundado. Apareceu isso ali no canto. Vocês podem voltar. Vai voltar aqui para a autopista. E é o seguinte, ó. Aquilo ali em cima é uma torre. Eu nunca achei o terminal dessa torre. Então, a gente vai sentar o dedo nela. Tá? Só dá um tiro. Ela explode se você der um ataque de stealth. Certo? Então, vamos agora começar a pancar os Raiders que estão lá no fundo. São tiros difíceis, tá? A gente vai gastar um tempinho e muita bala para fazer isso aqui. Já está quase lá na biblioteca. Beleza? Pegamos. Onde que é o perigo dessa base Raider? Essa é uma base Raider, tá? Para quem não percebeu ainda. É o seguinte. Aqui no canto direito, tem um cara com lança-missil. E é esse cara aqui, ó. Vocês viram que ele já atirou com lança-missil dele. Então, vamos tentar matar ele de longe. Por quê? A lança-missil não é das armas mais precisas do jogo. Beleza, ele desceu. Desceu. E agora a gente está com um problemão. Granada. Outra granada. Não dá puta. Descer o rifle na cabeça dele. Pegar um reload de graça no processo. Beleza? Faca de combate. Peso um valor 20 vale. Vamos pegar. Outro Raider vindo. De novo, é só usar o VATS. Focar na cabecita deles. Não tem segredo. Acho que tem uma coisa me atirando, não tem. É, na verdade não. Beleza. Dá reload. Na verdade, tinha. Ai. Esse é o problema desse lugar, tá galera? Se o cara der um lança-missil, explode um Fat Man do seu lado. Eu estou levando tiro, não sei da onde. Daqui. Isso é um lugar importante. Mas guarde, como você é ruim. Eu sei que eu sou ruim, gente. Para de falar isso para mim. E ali, galera. Vocês viram que eu errei todos os tiros, não viram? Tem um motivo para isso. Porque eu estou com um membro danificado. Certo? Então é só vocês virem aqui no status. Usar um Steam Pack no membro que vocês danificaram. Certo? Ele cura. E agora a gente vai ficar com uma mira bem mais precisa no VATS. E esse cara eu vou lidar com a Shotgun, não com essa arma. Cadê? Copeta Teriga. Desagachar, porque agora não tem mais motivo para a gente brincar de modo Metal Gear. Morre, viado. Beleza. Vamos caçar os pedaços dos Raiders aqui para pegar o loot. Ah, esse aqui é o mesmo pedaço de Raider. Lol. Tranquilo. Vamos dar a volta por aqui. Pegar o loot desse cara para ele ter uma Combat Shotgun. Mas é o mais comum do jogo, tá, galera? Usa para reparar a Turbo Shotgun. Ele está com vodka também. Outro itemzinho bom. E beleza. Vamos continuar avançando. Vamos entrar aqui agora na base deles. Vamos ver se aquele cara do onça-missile não morreu ainda. A gente vai tentar matar ele sem morrer e eu perder a run do episódio. Vamos lá. Carinha com rifle de caça, uns cartuchos. Beleza. Pedaços de coisa pegando fogo de restos de veículos que não existem mais. E é o seguinte, galera. Para vocês saberem se o cara ainda está, é só agachar e ver se tem atenção. Outro método. Tenta dormir. Se ele não deixar você dormir, é porque ainda tem alguém perto, tá? Então vamos ir com calma aqui, porque eu não quero levar um míssel na minha boquita. Vamos lá. Devagar e sempre. Ele está aqui em algum lugar, isso é fato. A gente só precisa descobrir onde. Vamos subir ali em cima. Um dos jeitos deve vir aqui por trás, tá? Dá para matar esse cara no stealth se a gente não tivesse atirado nele, mas é aquela, né? Metal Gear demais. Não enrola. Vamos ver se ele ainda está aqui. Não, não está. Beleza. Vamos pegar o loot aqui das coisas dele. Quebrar alguns grampos tentando destravar esse aqui. Opa. Opa. Ih, eu consegui. Ahá, segura essa. Eu sou horrível para abrir esses trem gravando. Agora, pegar esses cherry bombs. Tudo sobre fechaduras. Aumenta o skill de lockpick. Pegar essa lancherita esperta aqui. Caixa de granadas. Não vem nenhuma granada que a gente quer. Tentar dormir só para mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai deixar. Ah, ele deixou. Então, a minha info de atenção ali está usando drogas, tá galera? Ele já está morto já, esse cara. Provavelmente, ele deve ter tentado atirar aquele míssel que pegou o carro e morreu na própria explosão. Para quem quiser fazer o X-Kabab, tá? Aqui as peças principais para fazer eles. É um dos lugares do jogo que tem, tá? Então, X-Kabab, para quem não está familiarizado. Se não for a melhor, é uma das melhores armas milis do jogo, tá galera? A gente vai pegar ela no quest de bloodlines daqui a pouco. Vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Eu estou enrolando, galera, procurando o loot aqui. Porque esse cara tem um lança-mísseis. E lança-mísseis não é das armas mais comuns do jogo. E seria interessante a gente conseguir pegar o loot dele, tá? Mas, aparentemente, não vai rolar. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, não. Dinheiro não costuma ser problema no falote, então beleza. Vamos vir aqui agora pegar tudo que tem na geladeira. A gente deu aquela dormida para recuperar nosso HP de graça, tá? Por instantâneo. Tem uma Nunca Cola Quantum aqui. Ela tem mais comida enlatada aqui. Isso aqui é uma toolbox. Vamos ver se tem alguma coisa nela. Nada que a gente queira. Tem alguma coisa aqui dentro, não. O que mais? Pude livros me ilustrado. Outro livrinho que dá skill. Comida aqui. Comida aqui. Vodka. Nada na caixa registradora. Curiosidade para vocês. As 3 minas de treino, nunca teve nada, tá? Pegar mina. Munição, mais mina. Arma ali para quem quiser personagem milita e um taco de beisebol aqui. Beleza. Selfie Boy. Até uma coisa que você não encontra todo dia numa caixa de munição. O que tem na caixa de metal? Cartucho de escopeta. Essa caixa aqui, por algum motivo, sempre tem munição. Não tem nada dentro daquelas caixas ali. Já essa daqui tinha um maço de cigarros. Sucato. Essa daqui eu não lembro o que tinha. Era só uma chave inglesa. E acabou. Quem quiser a lâmina para fazer o x-kabab está aqui dentro. É só pegar ali. Mais caixinha de munição. Outra caixa de munição que está trancada aqui. Não. Opa. Eu quebrei um pino, claro. Não. E sim. Beleza, mina de fragmentos. Dardos. Se eu não falei já nesse episódio, galera. Para que serve dardos? Dardos vocês usam na Dart Gun. E ela é a melhor arma do jogo para lidar com Death Cloud. Eu acho que eu peguei alguma coisa que eu não devia ter pego ali, mas tudo bem. Mais comida aqui. Mais um Redex. E aqui dentro dessas caixinhas, galera, vocês tem que abrir porque tem maço de cigarros. Um Mentex. E aqui tem dois Redex dentro dessa. Então vamos pegar aqui. Por isso que eu falo. Não deixem nenhuma pedra sem ser virada. Tem coisas muito legais. Aqui tinha um jet. E uma arma de 10mm. Beleza. A gente fez o limpa. Ah, achei o terminal da torre. Médio. Beleza. Vou pegar o loot aqui. E é o seguinte, galera. Eu vou dar um corte no vídeo para hackear esse terminal. E eu volto para vocês no final do hack. Precisa fazer isso, Vanguard? Não. Estou fazendo só para pegar XP. Vamos lá. Beleza, galera. Completamos aqui. Devo duas tentativas. Peram três minutos fazendo isso. Beleza, tá? Informação do sisteminha. Para quem tiver curiosidade ver o que aparece. Olha só. Grupo de usuários. Foda-se. Novo administrador. Foda-se. Bem-vindo. Novo usuário. Foda-se. Novo parâmetro de alvo. Grupo de usuários. Foda-se. Eu juro por Deus que não fui eu que escrevi isso, tá, galera? Apesar de que o cara é meu chavo. Dado de alvo. Desativar o sistema de torres. Que é o que a gente veio aqui para fazer. Certo? Esse computador serviu só para isso. Quem não quiser lidar com a torre que ficava aqui no teto. Pode desativar ele por aí. Beleza. Vamos continuar agora a quest. A gente vai descer aqui. É muito alto para pular. Ou não? Não? Se a gente fizer um pouquinho de Super Mario. Uã? 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 É... Beleza. A gente vai entrar aqui dentro. Foi uma coisa horrível que eu já fiz esse canal até hoje com essa narração. Beleza. Vamos pular aqui dentro. Tem nada nas caixas. Mas aqui dentro dessas caixas, galera, costuma ter exatamente minas de pulso eletromagnético e granadas de pulso eletromagnético. É importante pegar isso aqui para quando a gente for fazer a quest de entrar no prédio da Hobbit Coe. Beleza. Continuar agora. A biblioteca é esse prédio aqui na frente, tá, galera? A gente já está vendo ele. Vamos continuar avançando. Ficar de olho para não ter nenhum Raiders pertinho. Por que eu estou com a arma na mão? Não sei. Para o episódio demorar mais, ficar mais chato vocês vendo eu andando também. Ih, eu lembrava que tinha dois Raiders aqui em algum lugar. O que eu estou perdendo? Ah, não eram Raiders. Era o pessoal da Talon Company que apareceu aqui em uma das ruas. É isso que a minha memória está puxando. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa dentro desse caminhão de Nuka Cola. Que eu nunca entrei dentro dele nas minhas ruas de praxe. É aí, acabou o que tinha. Caixa de metal. Um dardinho. Munição. Isso tá bom. Caixa de metal vazia. Duas Jukebox. E nada aqui. É, não use Jukebox quando vocês estiverem fazendo detonada. É pedir para levar esse track de copyright. Tá, galera. Então, faça isso. Vamos descobrir uma biblioteca. A gente vai entrar aqui. É... Podia até fazer, pelo menos, parte da biblioteca ou tudo num episódio só, tá, galera. Mas o lance é que é o seguinte. Eu quero entre os episódios ir lá e vender os itens que eu carreguei, tá certo? Então, vamos entrar. Calma aí, tia. Calma aí, tia. Você tá explorando a área. Estou procurando registros da biblioteca. Parece que nós temos os objetivos similares em mente. É raro encontrar alguém que tenha prioridades propriedades. Eu sou o Scriber Scriber Yearling. Ordem da palavra. Eu tenho uma proposta para você, se você está interessado. Hum, envolve dinheiro, sexo, droga, mulheres, iates, não. É, isso envolve dinheiro. Eu adoro dinheiro. Hum... Isso me interessa. Conte-me mais. E você quer que eu te ajude a recolher os livros, certo? Precisamente. O conhecimento coletivo de uma idade perdida é custo muito mais do que qualquer arma. Então, retornem aqui com qualquer livro que você encontre em boa condição. Eu vou compensar por todo volume que você me traz. Pense nisso e retornem quando você tem livro para me oferecer. Beleza, galera. Então, a gente acabou de destravar. Tá, esse NPC aqui que vocês entregam aos livros pré-guerra. É só você falar com ela. Escolha, tem livros pré-guerra para entregar para você. A gente não tem nenhum na nossa bag. Então, a gente vai vir aqui. Pode me ajudar a acessar os arquivos da biblioteca? O computador front-desc tem acesso aos catalogos de cartas. Mas, parece que se perde a conexão aos arquivos principais. Aqui é o password. Agora, você pode encontrar o computador central mais em lá. Mas, eu tenho medo que você vai ter que fazer isso sem mim. Eu sou um escolar, não um lutador. De repente, vocês perceberam que o mesmo pessoal que puxou o cabo lá na BRMA puxou o cabo desse computador também, né, gente? Vocês estão vendo aí a conspiração. É, tô brincando. Beleza, tá? Só clicar, tenho que ir agora. Eu ainda vou estar com você. Hum, que o aço esteja com você, meu Deus. Errepiei agora. Beleza, só vir aqui atrás, galera, e acessar esse computador. Então, acessar o catálogo de fichas. Acessar os arquivos da biblioteca. Não, não vai funcionar. Conexão ao computador central interrompida. Desenvolver os livros? Atenção, 201 anos de atraso. Imagina a multa que isso vai dar. Vamos clicar aqui em novo sócio. Erro impressora com problemas. E é só isso, tá, galera, que tem que fazer nesse computador. Então, a gente completou a primeira parte aí da quest, tá? Vou pegar aqui a lancheirinha. Item útil. Acender a luz pra vocês poderem enxergar melhor. E é o que tinha pra fazer. De cara aqui, eu não lembro se tinha mais alguma coisa pra pegar. Eu tô enrolando um pouquinho. Bem-vindos, senhores. C45B Power Armor. Amigo do Brotherhood of Steel com... O canhão em lazores dele. Então, vamos pegar aqui a munição também. Tipo, se não tiver marcado em vermelho, vocês podem pegar. Ele não precisa, ele vai ficar só aí, ocupando espaço. A gente precisa dessa munição. Só que também não, verdade. Mais munição aqui. Mais munição aqui. E mais um pouquinho de munição aqui. Beleza, gente. Então é isso, tá, por esse episódio. O próximo episódio agora. A gente vai limpar tudo que tem pra limpar aqui dentro dessa biblioteca. E a gente continua amanhã, tá? Com mais esse episódio aí pra vocês. E, Vanguard, beleza. Hoje é quarta-feira. Pra vocês vai ser quando vocês verem esse episódio. Eu vou fazer o episódio de quinta. O que você vai fazer sexta-feira? Eu não sei, tá, galera. Talvez eu traga mais um episódio de Fallout. Talvez eu não faça nada. Talvez seja um de Dark Dungeon. Vai depender de como as coisas rolarem até lá, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like. Obrigado aí por ter assistido. Salvar o jogo antes que eu esqueça de fazer isso. E até o próximo episódio de Fallout 3, galera. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho